Pessoal, mais uma vez aí, Cano Braslux mostrando aí pra vocês aí esta moedinha de primeira mão moedinha de 100 cruzeiro, 1986 olha o tamanho da moeda, pessoal bem pequena, né? valor de face 100 cruzeiro, né? tem um brasão aqui do traseiro aço inox olha o tamanhozinho dela o duro é guardar essa moeda, né, pessoal? essas moedas aqui, elas ficaram jogadas nas gavetas até hoje tem muita gente que tem ela mas pra quem está começando a coleção aí é bom já começar a conhecer aí a infinidade de moedas que temos aí no Brasil, né? ela é de aço inox a tiragem dela, pessoal, foi 162 milhões de moedas esse catálogo meu aqui, pessoal vou até mostrar isso pra vocês aqui tem um catálogo que é esse aqui, ó moeda do Brasil, tá vendo? 1818 de 2016 é o mais atualizado que tem e esse aqui é do... deixa eu ver aqui um catálogo aqui é show de bola esse daqui é o mais atualizado que tem, pessoal deixa eu ver o nome do ator aqui ó lá livro das moedas do Brasil Cláudio Patrick Amato Ilhei Soares das Neves 1943 até 2015 eles atualizam o catálogo, pessoal de dois em dois anos, né? e eu tenho mais catálogo aí, né? mas só que eles não estão aí atualizados então eu uso esses dois aqui como referência, né? então, pessoal, tá aí moedinha de... sem cruzeiro aço inox pra quem nunca viu é o tamanho da moeda, né? e pra quem já viu, tá revendo, né? então, pessoal, é isso aí é... pessoal, se inscreva no canal aí tem muita coisa pra falar aí pra você e pra mostrar muita dica né? tem um... infinidade de moedas aí valores muita gente que gosta de negociar, né? mas o que manda, pessoal é o... é o preço que vocês vão pedir, né? eu tenho muita gente aí que pede aí muito alto acaba não vendendo ok, pessoal? esse tipo de moeda vocês vendem aí no mercado livre no LX ou compram também vou deixar bem... já vou deixar um avisado que eu não trabalho com venda de moedas só coleciono eu tenho uma coleção até boa aí só coleciono e quando eu preciso, eu compro ok, pessoal? então, valeu se inscreva no canal dê um likezinho se gostou e compartilha o vídeo aí e eu tenho mais vídeos aí pra postar, né? e é isso aí, pessoal valeu até o próximo vídeo tchau 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 tchau